Fala galera, tudo bom com você? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Melífica, mais uma vez a uma captura, tá? Estamos aqui em Sarzeia e hoje vamos fazer uma captura, pessoal. E a gente vai mostrar pra você que assistir até o final do vídeo como que a gente faz pra pegar a rainha. Lembrando, a gente nem mexeu, ela está aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês qual que é o processo aí que eu utilizo, qual que é a técnica aí, a habilidade que eu utilizo aí pra tá capturando a rainha. E é muito simples, beleza? Então acompanha o vídeo até o final. Vocês podem ver que tem diversos materiais aqui, meu irmão, já com o fumigador aceso aí, tá? As abelhas estão aqui, debaixo desse compressado aí. Então a gente vai bater uma fumaça de início pra depois dar segmento aí, tirar e por aí vai. Galera, o que a gente precisa aí pra fazer uma captura? A gente precisa basicamente, né, de uma caixa com quadras com arame, tá? Tem duas caixas aí, vai que o enxame tá grande, a gente não sabe, né? Precisa de faca, precisa de gominhas, precisa de balde, galera. Se tiver mel, a gente leva. Lembrando que o mel a gente não consome, tá, pessoal? O mel a gente dá de alimentação pras abelhas, beleza? Vamos lá, já bateu um pouco de fumaça, né? Vamos ajeitar a situação aqui. Vocês podem ver aí, ó, uma madeira que tem nessa parte superior. E a gente não sabe como é que tá lá dentro. E vocês vão descobrir com a gente, tá bom? Pessoal, peça aí, quem não é inscrito ao canal, se inscreva, ative o sininho, porque isso ajuda muito. Mais de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então se inscreva aí, ative o sininho, a gente tá postando vídeos semanalmente aí, beleza? E a fumaça inicial é apenas pra pontear as abelhas aí, deixar elas um pouco aí mais... Não tão agressivas. Olha aí, pessoal. Olha que beleza. Isso daqui é aquele enxame, aparentemente tá pequeno, né? Vai ser um resgate bem rápido aqui. Vocês podem ver, as abelhas estão bem mansas também, né? E o que a gente vai fazer aqui é virar de cabeça pra cima, né? Essa estrutura de madeira aí. Vai precisar de ajuda aí? Vou cortar algumas coisas antes aqui. Vai dar o corte depois. Beleza. Olha aí, pessoal. Vou tentar aqui. Pode deitar. Ela vai cair mesmo porque ela tá pesada, né? São fábios aí, fábios não é tão rígido. E agora a gente vai fazer alguns cortes aí, enquanto o meu irmão prepara aí. Pessoal, eu quero mandar um abraço aí pra galera aí, principalmente do Brasil, né? São as pessoas que mais nos assistem aí. A galera dos Estados Unidos, tá? Que é um grande público nosso. Espanha, Portugal, também assiste muito. E Israel, pessoal. Israel assiste bastante a gente aí, tá bom? Pessoal, agora é aquele trabalho bem no detalhe aqui, tá? Como? A gente vai cortando os fábios, inserindo eles dentro das caixas, depois a gente vai conduzindo as abelhas pra dentro da caixa, tá? Elas podem até ir pra baixo da madeira aqui, não tem problema. A gente vai depois virar. E como a gente vai fazer isso, vocês vão assistir no decorrer do vídeo, tá bom? Vocês podem ver, ó. Tem... Aqui, ó. Tem postura aqui, né? Ali também tem um pouquinho. E o processo é a gente corta fábio por fábio. Vai colocando os quadros, né? Olha ali. Já vai sacudindo dentro da caixa pra quê? Pra já concentrar o maior número de abelhas lá, ó. Olha aqui. Aquele fábio ali. Não é um fábio tão interessante, né? Porque... Tá ali somente... O fábio. Não tem cria, não tem alimentação. Isso. Não tem nada que mantenha as abelhas nele, né? E o meu irmão falou até interessante por quê? Não é muito interessante, pessoal, vocês colocarem fábios com alimentação, principalmente de mel. Por quê? Pode ser que no transporte venha aí a melar as abelhas, virar aquela bagunça e consequentemente matar muita abelha. Então, o ideal é retirar a alimentação, por isso que eu trouxe os baldes, né? Pelo visto, não vai precisar. E depois você volta aí com a alimentação pro enxame, tá bom? Olha só que interessante, pessoal. Sem pegar a rainha ainda, o enxame já tá migrando aqui pra caixa. E o processo é basicamente este, tá, pessoal? Diferentemente do cupim que a gente tem que quebrar, aqui tá bem mais simples. A gente coloca o favo aí, né? Faz o risco. E aqui, esse favo aqui, eu vou estar utilizando ele porque tem pólen, que é um alimento proteico para as abelhas, e tem postura aqui. Interessante. E isso a gente pode estar colocando por quê? Pólen não vai derreter, não vai melar, e a postura é algo que vai atrair as abelhas para dentro da caixa. Não é somente a rainha, tá, pessoal? Quando todas as crias estão dentro da caixa aqui, a tendência é que as abelhas vão para dentro da caixa. Tá? Vou até mudar de lado aqui pra tentar mostrar pra vocês. Olha só. Vocês já viram ela acumulada aqui, né, pessoal? Vou passar pra cá, ó. Já estão acumuladas nessa região aqui. E vocês já viram um grande número, né? Vou até redar um pouquinho pra ela encostar na árvore ali, ela subir pra árvore. Já viram um grande número de abelhas aqui dentro. E é aquilo, pessoal. Tem capturas e capturas, né? Tem capturas que demoram duas horas e um trabalheira do cão aí, igual essas últimas nossas no telhado. E tem igual essa daqui, ó. Né? A gente já virou a tábua aqui, já facilitou o nosso trabalho. E é isso. Aí, pessoal, vocês podem ver essa gominha, pra quem nunca fez captura e resgate aí, ó. Essa gominha basicamente é, ela serve pra dar maior aderência do favo ao quadro, tá bom? Pra segurar ele de fato, até que as abelhas soldem elas ali dentro, beleza? Meu irmão já tá batendo o olho ali pra ver se vê a rainha em alguma hora. E aqui a gente corta bem rente. Olha aí como é que é feito. Pessoal, eu gosto de dar detalhe porque no início da apicultura, isso era uma coisa que eu tinha dúvida, né? E o vídeo, assim, é muito bom pra ensinar a gente, de fato, a fazer certinho, passo a passo, mostrando tudo, né? Quadro aí com muita postura. Muito bonito, né? Então a gente deve ficar atento, né? Nos quadros do meio que tem cria. Porque provavelmente será o quadro onde estará a rainha. Exatamente. E pessoal, a rainha, se você pega a rainha, isso é muito, muito bom. Mas não necessariamente, se você não pegar, não quer dizer que você vai perder o enxame, tá? Quando você tá com a rainha ali dentro da gaiolinha, cara, isso é colocar ela ali dentro aqui, ó, os enxames, o enxame inteiro vai pra lá. Aqui mesmo, sem a gente, aparentemente, ver ela, tá? Já tem muitas abelhas lá dentro. E aqui tem mais alguns quadros aí, ó. Tá um enxame razoável, tá pessoal? Parece que não tem florada na região aqui, né? Porque pela ausência de alimentação... Vou redar só um pouquinho aqui, ó. E pessoal, sempre de olho na rainha, viu? Deixa eu ver a oportunidade de ver ela aí. Isso é bom, isso ajuda aí, né? Nesse... Nesse resgate. E vocês podem ver ali, né? Processo bem simples. A gente pode fazer dessa forma, meu irmão, faz aí, de virar. Ou a gente já colocar as gominhas nas laterais e depois só arredar, tá? Vocês fazem da forma que vocês acham melhor aí. E a gominha é uma forma de sustentar, da maior sustentação aí, os favos, né? Mais um, ok. E galera, a gente pode concluir aqui, por mais que o enxame tá pequeno, né? Diante da ausência de florado tá com postura, isso mostra, né? Que é um enxame bom. Vocês podem ver aí, ó. Bastante pólen, né? Na parte superior aí. E pólen é importante aí. Sem pólen não há postura, não há desenvolvimento das crias. Olha como é que tá bonito esse favo aqui, galera. E galera, só mostrar pra vocês como é que funciona aqui, tá? A sistemática dos favos. Nessa parte superior aqui, ó. É onde vem o mel, tá? Isso no ninho, tá? Na parte superior vem o mel. Logo embaixo vem o pólen. Depois, no meio, no centro, vem aí as posturas de postura e o perculado de operárias, né? E nas laterais vem os zangões. Na época de florada, obviamente, né? Olha como é que esse quadro aqui tá muito bonito. Muita abelha aí, ó. Pô, Luca, bom que elas já acumularam tudo aqui na caixa. Rapidinho elas vão tá dentro da caixa aqui. E galera, fumaça, você viu, a gente bateu no início aí, né? E de tempo em tempo a gente dá uma... Bate um pouquinho e até mesmo pra manter o controle, né? Restinho de fava, assim que a gente faz, a gente leva e derrete, tá, pessoal? Derrete e depois a gente aí faz... A gente troca com quem produz aí, né? Cera alveolada. A gente dá a cera bruta, né? Em troca aí de cera alveolada. Obviamente, a gente tem que dar um valor a maior, né? Um valor a mais aí. Pessoal, aproveita aí e comenta aí de onde você é, do seu estado, tá? Quem é de fora do Brasil aí, comenta aí do seu país e do seu estado aí também. No seu país aí, tá bom? E depois fala também com a gente aí quais são as maiores dificuldades suas aí quando se trata aí de captura de abelhas ou até mesmo iniciar na apicultura, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas inicia na apicultura com capturas, né? Eu, meu irmão, a gente iniciou aqui no caso, foi ganhando o enxame. Depois a gente capturou basicamente o resto. Obviamente, a gente fez alguns cursos aí de produção de rainha. A gente aperfeiçoou bastante nesse segmento de produção de rainha. Inclusive, pessoal, a gente vai estar lançando em breve aí um curso completo de produção de rainha. E é um curso que ele tá um pouco fora da curva do que a gente vem vendo aqui no Brasil. Porque os cursos são bastante secos no sentido de pegar o quadro, fazer enxertia, nascimento das princesas e introdução das princesas nos enxambas. O nosso curso vai muito além disso e vocês vão ver em breve notícias aí no nosso Instagram. Tá bom? Nosso Instagram tá aqui acima, à esquerda, tá? Que é melifica mel. Três quadros aqui, pessoal. Captura bem tranquila, né? Vocês podem ver isso daqui também. Então, os quadros mais bonitos. E até é bom ter esse quadro bonito aqui pra mostrar pra vocês que, infelizmente, a gente tem que cortar no meio. E vai acabar cortando aí operculados, né? Vai matar algumas abelhas nascentes aí, né? Mas faz parte, tá? A gente tem que fixar esse quadro aí, esse favo aí. E não tem outra forma de fazer isso. Pessoal, a gente não tá nem tão preocupado com a rainha. Porque já tá a maioria aqui dentro da caixa, né? Então, a gente... Por mais que a gente vai dar uma olhadinha aqui de vez em quando... Deixa eu ver. Dá um virado pra cá. Olha aí como é que tá bonito. A gente bate o olho e tenta identificar a massa. Se não identificar, né? Isso não tem problema. Neste caso aqui, porque... A gente viu que as abelhas estão bastante mansas. Estão entrando aí dentro da caixa. Tem alguns aqui até debaixo aqui. E pra identificar a abelha... Pessoal, é fazer o que meu irmão tá fazendo aí, ó. Olhar tudo de um lado e do outro. Pôr na mão, tá? E se você ver um aglomerado de abelhas em volta, assim... De alguma coisa, você pode ver lá que a rainha possivelmente pode estar lá, tá? Olha aqui, pessoal. Aqui vocês podem ver, ó. Tem um pouco de pólen nessas extremidades aqui, né? Igual eu falei. Aqui, ó. Já tem postura. Tem larvas aqui. Eu acredito que essas larvas aí tem de... Cinco a seis dias, tá? Cinco a seis dias. Vou levantar aqui um pouquinho. Essas mais no centro aqui, ó. Já são menorzinhas. Olha aqui. Inclusive, são essas larvas dos centros aqui. Que, pelo meu ver, aqui tem três dias. São elas que a gente faz aí a enxertia, tá? Até três dias. São larvas de um a três dias que a gente faz a enxertia. E aqui em cima aqui, os operculados, né? São abelhas aí com desenvolvimento... São prestes a nascer, né? Tem mais esse. Olha lá, pessoal. Meu irmão cortou, né? Faz um corte... É... Beirando aí o arame. E depois vira pra facilitar aí a colocação da gominha. Favo muito bonito. Tem um favo aí com o maior número de postura e operculado, né? A gente vai introduzir ele no meio. E, pessoal, vocês podem ver que... Não vai precisar preencher todos os favos. A gente trouxe o ninho, né? Porque, as últimas vezes, a gente levou núcleo e estava faltando espaço. Então, a gente trouxe o ninho. E o que a gente vai fazer? Mesmo preenchendo todos os quadros aqui de ninho... A gente tem que fazer o preenchimento total da caixa. Porque, senão, ela vai sambando, né? Por isso que a gente trouxe ali, ó. Todas ali, tá bom? Então, a gente coloca todos os quadros, mesmo que não estejam aí com favos. Pessoal, a partir do momento que vocês verem essas abelhas aqui migrando de forma mais ordenada... Para dentro da caixa, é sinal que a rainha está lá dentro, tá? E elas fazem uma dança no ovado ali para chamar as outras e falar assim... Cara, a rainha está aqui dentro. Vamos entrar. Basicamente isso. E até o final, vocês vão ver lá todas as abelhas lá dentro. Aqui, esse favo sequinho, galera. Não tem nada aqui. Deixa eu identificar esse outro lado aqui. Também não tem nada. Não tem postura. Não tem nada. Não tem nem necessidade de colocar lá, tá? Pessoal, eu garanto para vocês que essa rainha está aqui fora, aqui, nessa região aqui, ó. Olha só. Olha só, estão subindo, né? A gente pode tocar elas para dentro de duas formas. Ou pegar a mão e arrastar. Meu irmão vai fazer isso. Ou ir na fumaça aqui. Mas vocês podem ver como é que elas estão fazendo aí, ó. Já chegaram aqui em cima, né? E a gente vai observando aqui, até todas entrarem aí. Vocês podem ver ali mais um favo com postura, né? Então eu me chamo aí que tem bastante abelha para nascer, né? Para ajudar aí na florada, que pode vir até na região de Britéia. Então eu me chamo aí que tem bastante abelha para nascer. Olha aqui na frente como é que está também. Rápido de apoio também, né? Pessoal, já tem os favos aí, né? Está faltando o quadro ali. A gente vai inserir também, né? E esses favos aqui, ó. Que a gente leva, coloca na sacolinha, vai acumulando até no dia para a gente derreter eles. Você viu aqui? E aí E aí E pessoal, é importante, o transporte das abelhas, elas podem se dar somente à noite, tá? Somente à noite, por quê? Nesse horário, as abelhas ainda estão trabalhando, estão aí no campo coletando pólen, coletando resinas, tá? Então, se você levar elas sem elas voltarem, sem ter escurecido, porque elas não trabalham à noite, você vai perder um grande número de abelhas e, consequentemente, elas vão ficar acumuladas aqui até morrerem. Por quê? Como não tem rainha, não tem operculado, não tem larvas, né? Na verdade, não tem larvas para puxar uma nova raleira, elas vão morrer, elas vão morrer, né? Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. A gente vai mão por mão ali. E aí E aí E aí E aí E aí Isso aqui, pessoal, é sentar a bunda. E tentar identificar a rainha. Vocês podem ver que a abelha não está voando. Olha a quantidade de abelhas. Vocês podem ver, pessoal, que a gente identifica o enxame aqui na região que não tem florada é a ausência de zangão. Agora a gente não viu nenhum zangão aqui. Olha só. Olha só. Pessoal, quem vê a rainha no vídeo, me fala. Porém, teve um vídeo nosso aí com um camarada que identificou a rainha no meio do vídeo e eu não tinha visto. Vocês podem ver aqui, ó, naquele canto lá tem bastante abelha já. Ali já estão nos quadros. Então, tem um enxame que eu posso garantir para vocês que ele vai, de fato, permanecer aqui. Depois eu vou até fazer um vídeo dois dele mostrando para vocês como é que foi o resultado aí dessa captura, tá? Pessoal, a gente chega com o enxame no apiário e a gente não vai alimentar, a gente não vai abrir ele por um bom tempo, tá? A gente deixa 15 dias lá do jeito que estava e sem abrir, sem mexer, depois que a gente vai fazer os trabalhos. Salvo se a gente vê, pessoal, que está precisando de alimentação, né? Aí sim, a gente vai colocar uma alimentação de preferência externa, né? Trocar de lugar aqui. Pega o negócio, Iago. Achei a rainha, né? Achou? Achei. Cadê? Tomei. Deixa ele ir para o fundo. Olha a bitela aí, galera. Olha aí. Isso daí é o cara. O que a gente falou no início do vídeo para vocês? A gente vai ensinar como é que pega a rainha. E qual que é a conclusão lógica de como que pega a rainha? Galera, primeira coisa, né? É ter um bom olho aí para você, de fato. É... Um bom olho e uma boa paciência, né? Vocês viram que a gente está há um bom tempo que já era para ter acabado esse resgate aqui, né? Então, a gente começou a pegar as abelhas na mão mesmo e olhar tudo, né? E meu irmão sentou ali, olhou lá dentro e identificou a rainha, né? É... Pegamos a bicha. Agora é mais do que 100% de certeza que a captura foi um sucesso aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos já identificá-las, tá? E vocês podem ver uma rainha bem robusta. Olha o tamanho dela. Aí... Com a caneta própria, tá, pessoal? Não vão passar corretivo, essas coisas aí. Por mais corretivo fica mais tempo. A canetinha aí, né? Infelizmente ela não fica para sempre. Olha aí. Prontinho. Já tem uma abelha aqui, tinha, né? Olha o tamanho dela. Parece que vai sair, mas não sai não, tá, pessoal? Abaixa um pouquinho, por favor. Só para ver ela andando mais. Vou mostrar do lado aqui, ó. Olha aí. Olha o tamanho dessa bichona. Parece que vai sair, mas não sai não. Pessoal, é isso. A gente vai colocar ela aqui dentro e vocês vão ver como é que vai ser aí... O processo das abelhas entrarem para dentro, tá? Em breve vai ter muita abelha em volta dela, mas a gente vai adiantar esse trabalho. Como é que adianta? Fumaça. Fumaça aos poucos aí, tá? Até que de fato todas entrem. A gente fecha essa caixa e a gente já vai levar ela agora, tá? Deixar escurecer um pouquinho e a gente já vai levar ela. Vocês podem fazer dessa forma e também pode pegar na mão, tá? Eu vou pegar um pouco na mão aqui, ó. E colocar entre os quadros aqui. Agora já pode... Mostra aqui também, ó. Como é que elas vão subindo, movimentando com a fumaça. Olha lá. E fumaça, pessoal, aquela fumaça ali, ó. Ela tem que ser uma fumaça fria, tá? Igual tá ali, ó. E vai jogando, elas vão arredando até que chegue onde você quer, né? Elas vão bem devagarzinho, olha aí. Mas bem ordenada, né? Olha que beleza. Olha aqui como é que já tá o fluxo aqui saindo debaixo da caixa, né? E entrando aqui pra dentro. Já já elas vão tá lá junto com a rainha, né? Pra dar suporte, aquecê-la, alimentá-la, né? Podem ver, já tem algumas lá na boca. Chegando outras lá. E, pessoal, é isso o resgate aí, tá? Resgate... Você vê, tem 30 minutos que a gente tá aqui, né? Muito tranquilo. A gente prometeu aí no início do vídeo que a gente ia mostrar pra vocês como que acha a rainha, né? Obviamente, o Lucas aí sabe mais que ninguém como é que acha aí. Bastante atenção, um olho bom, né? É paciência e fazer com bastante cautela, pessoal. É uma coisa de cada vez, não é cortar favos e colocar as abelhas junto, né? Você viu, cortou todos os favos e depois foi colocando as abelhas que já estavam fora, né? Olha lá como é que ele já foi tocando todas as abelhas aí com a fumaça. E olha lá como é que eles já estão dentro da caixinha lá, né? E, pessoal, essa rainha aqui dentro aqui, ó, você pode deixar ela presa tranquilamente três dias aí, tá? A rainha, depois que ela casalou, você pode deixar ela presa até meses, né? Tendo alimentação, tendo as coisas direitinho. Mas aqui não precisa disso, a gente vai deixar ela no mínimo três dias. Por quê? Para as abelhas se estabilizarem aí, tá? Eu não vou colocar alimentação a princípio nesse enxame, porque eu já fiz isso lá em casa. Assim que capturei, as abelhas saquearam e, assim, destruíram meu enxame. Matou meu enxame praticamente todo, matou a rainha. Então, não vou alimentar por hora, né? E vou só colocar lá, deixar uns dois dias, depois eu vou entrar aí com a alimentação. Mas, ainda assim, a rainha é presa. Só mostrar que as abelhas entram dentro para alimentar a rainha. Olha aí que coisa interessante, né? Todas ali já sentem o cheiro da rainha, já sabem que estão ali. E elas ficam ali para alimentá-la, aquecê-la, né? E proteger a rainha. Na hora do transporte, pessoal, a gente vai ajeitar ela direitinho, de forma que ela não fica balançando, tá? E aí, como a gente vai fazer o transporte, né? Para os quadros não ficarem balançando lá dentro. A gente vai completar a caixa. Com mais quadros, né? E é aquilo que eu falei. Se você leva somente esses cinco quadros, na verdade, seis, porque tem mais um para fazer. Galera, ia balançando, né? Ia virar uma bagunça aí dentro. Então, a gente leva aí, traz todos os quadros preenchidos, todos os quadros aí no ninho, os dez quadros. E aí sim, a gente vai levá-lo com segurança, de forma que não vai ficar balançando, não vai estragar as favas. Não tem perigo de melar, né, pessoal? Mas, olha aí que favo bonito. E por que eu estou tirando esse favo? Porque eu vou prender o vasilhame de captura H-A rainha no favo. Exatamente. E no centro da caixa, né? E como você vai fazer isso, pessoal? É gominha, ou é cordinha, qualquer coisa, um arame que você tem aí, tá? Lembrando que sem gominha não existe captura, não, tá? Esse trem de amarrar com linha, como já viu algumas pessoas. Vai com a gominha, é muito mais prático, fácil aí. As abelhas, no seu instinto aí de higiênicas, elas, em questão de poucos dias, já cortam essas gominhas e retiram das caixas, tá? Essa forma que o meu irmão está colocando aí, pessoal, é mais ou menos a mesma forma que a gente introduz as princesas nos enxames, tá? A gente coloca essas gominhas, coloca ele também em favos operculados igual tá aí, até que as abelhas tirem elas de forma definitiva, né? Mas, neste caso, não vai tirar porque, né? Ali não tem como. Ali vai ter que ter a gente aí pra tirar de fato. E, pessoal, a gente não tá preocupado dessas de fora que entrar rápido porque a rainha já tá lá dentro. Então, não tem porque tentar acelerar o processo aí. A não ser que a gente vê que vai começar a chover e a gente tem que tirar rápido. Aí a gente empurra ela pra dentro, joga com fumaça e por aí vai. Pessoal, é o que eu falo em todos os nossos vídeos aí, né? A apicultura é uma atividade muito gostosa que a gente tá desenvolvendo, né? Quem é apicultor sabe. Isso daqui é uma forma de a gente obter uma renda extra, né? Não diga que você vai ficar milionário, tá, pessoal? Com a apicultura, se você não tiver uma dedicação exclusiva. Mas se você trabalha com outra coisa, que tem uma renda extra, uma renda a mais, ganhar dinheiro a mais aí, eu falo que a apicultura é uma excelente atividade, tá? Você não precisa, diferente de muita gente fala, você não precisa de muito tempo pra trabalhar na apicultura. Você precisa de um final de semana aí, igual a gente tá aqui no domingo fazendo captura, depois leva a nossa piada lá em També ou em Caeté, faz a revisão e por aí vai. Os finais de semana é mais do que o suficiente, pessoal, pra vocês de fato aí conseguirem uma renda extra com apicultura, beleza? E quem acompanha o nosso canal no YouTube, se você tá assistindo esse vídeo, não é inscrito, se inscreva, tá? E acompanha aí, porque talvez muitas dúvidas suas, né, tá aqui no nosso canal do YouTube ou até mesmo no nosso Instagram. A gente posta vídeos diariamente, tá, pessoal? Tanto no Instagram, no Kawaii, TikTok, Facebook, YouTube e nós temos também pra você que gosta de ler um blog, pessoal, que tem aí diversos conteúdos voltar pra apicultura, tá bom? E, pessoal, aqui em cima agora a gente não põe essa tampa, tá? A gente vai deixar um pouquinho, mas a gente vai pôr aquela tela ali, ó. Essa tela de transporte, por quê? Pra oxigenar a caixa, tá? Você vê, elas insistem em ficar aqui, né, mas não tem problema, o lado vai ficar aberto por hora, né? E depois a gente fechar aqui, ou vai jogar antes, a gente vai bater uma fumaça aí. Pessoal, se você gostou do vídeo aí, dá um like, deixa aquele like, tá? Compartilha aí com a galera que tá iniciando a apicultura. Quem também já tá na apicultura aí, né, vídeos assim que... Aqui não é o objetivo só mostrar, mas também ensinar, né, como que faz a captura, né? Do que que precisa pra captura, né? É bom pecar pelo excesso, vocês podem ver, eu trouxe outra caixa, trouxe dois baldes aqui e nem precisou. É melhor precisar, não precisar e ter do que precisar e não ter, né? Aqui a gente pecou pelo excesso, tá tudo ok, tá? E os materiais ali, vocês podem ver, gominha, faca, canivete, martelo, prego, estilete, espuma pra gente fechar aqui. A gente prefere fazer esse transporte com espuma, a gente acha mais seguro, né? Essa tela aí de transporte também. Pessoal, agora tá dando quase 5,5 aí, daqui a pouquinho escurece, né? A gente leva essas abelhas embora aí e é só sucesso, né? Vocês viram aí, no início do vídeo a gente prometeu que ia ensinar a vocês, mostrar a vocês como é que captura a rainha. A gente cumpriu aí. E não é porque o enxame é pequeno não, pessoal. Se você tiver uma atenção, vocês podem ver no nosso canal no YouTube aí, aquele enxame na árvore. Um enxame gigantesco, né, que a gente derrubou. Tava uma árvore podre, né? A gente conseguiu identificar o enxame lá, a rainha, né? Isso é atenção. E aqui no início eu nem tava preocupado muito porque eu vi as abelhas migrando pra dentro, então aqui já me tranquilizou, né? O enxame não ficou disperso, o enxame bastante manso. Então por isso que até eu não fiquei tão preocupado em achar a rainha. Mas, né, consequentemente a gente depois parou, vamos procurar, a gente achou elas aqui. Pessoal, é isso. Vídeo aí completo dessa captura, tá? A gente vai deixar aqui, vai deixar elas entradas de forma bem tranquila, porque vai demorar um tempo pra gente ir embora ainda. E depois a gente volta e mostra pra vocês. Inclusive vai ter a parte 2 desse vídeo, onde eu vou mostrar o desenvolvimento dela. Beleza? Eu, meu irmão, agradecemos você aí. Muito obrigado. Assiste nossos vídeos, compartilhe aí. Tamo junto. Grande abraço, até o próximo. Tchau.